o salve rapaziada estamos de volta aqui mais uma vez trazendo para vocês mais uma nova iso aí para vocês testarem aí vocês recomendarem para os seus amigos aí essa pela qual o próprio editor fez um teste em um Intel Atom e muitos são os relatos aqui nos comentários desse vídeo a respeito falando a respeito dessa iso e hoje eu trago para vocês tá experimentar tá então contra fatos não tem um argumento temos aqui um vídeo ele fez na própria Intel Atom eu vou deixar o link desse vídeo para vocês assistir também o teste que ele fez no Intel Atom é 1.8 giga réis tá eu teste que foi feito no Intel Atom é com processador de um ponto 80 giga réis os processos aqui na utilização tá de de um a dois por cento aliás os processos tá 37 por cento e no cpu um ponto e o consumo de RAM 80 megas no consumo de RAM e vamos para prática agora vamos fazer nosso próprio teste aqui agora né vou testar em uma máquina de dois de RAM e o outro apenas tá rapaziada então vamos vamos sim é um teste né bom rapaziada agora vamos ver qual é a versão né quanto de espaço em disco consome e tamanho de uso de ISO né e também processos de consumo nessa máquina aqui beleza então vamos ver aqui em gerenciamento de tarefas vamos agora é ver o desempenho né então como vocês veem aí ó 38 processos né é agora na a utilização não muda né tá aí essa utilização aí que vocês estão vendo aí de 2 a 3 porcento né de 2 a 3 porcento e vamos aguardar mais um pouquinho tá e vamos ver agora a velocidade de processador que eu tô usando aqui nessa máquina tá importante a gente ver tudo isso apesar que já foi testado no Windows Intel Atos vocês viram como é que ele estava né é então tem dois giga de RAM tá é 2.80 GHz a velocidade e 1 em 5 terceira geração né né nessa simulação aqui beleza é indo mais R vamos ver quanto de núcleo eu tenho aqui MS config quanto de núcleo está sendo usado tá vamos ver aqui MS config eu digitei eu digitei alguma coisa errada aqui que não aceitou ou a letra aí que eu coloquei aqui ao contrário né então vou colocar certinho aqui config e deixa eu ver aqui agora quanto é de núcleo até ó o núcleo sendo usado tá sendo aqui ó o núcleo sendo usado certo aparentemente ali como vocês viram o núcleo não tá nem marcado né e vamos agora ver o espaço em disco o espaço em disco está sendo consumido de 50 giga 18 18 giga tá sendo usado e 50 gigas tá agora vamos ver tamanho de ISO 3 gigas e aqui vírgula 67 tá 3 giga vírgula 67 bora ver também atualizações e eu vou deixar alguns dados para vocês aí rapaziada vocês verem o que foi tirado o que o que foi mantido eles vão ficar aí com a lista após a gente vê aqui as atualizações aqui viu rapaziada e vamos ver aqui as atualizações e as atualizações é até 2021 se não me engano aqui que eu tô vendo tá mas aí é só você ativar Windows update né e ela tem hype vir nessa versão né e a gente vai ver também a versão né o inv já ia me esquecendo o inv e vamos ver a versão que a gente tá tá falando da 21 h2 e a Windows 10 Pro deixou rapaziada então fica aí com vídeo aí ou mais novidades aí o que que foi bem foi removido que o que foi removido aplicativos do Windows e aplicativos do sistema removido Windows Security a defender a SmartStream desativado área de trabalho remota a teclado do tablet NFC a área de transferência assistente de foco desativado spooler de impressão um se você precisar de impressoras defina alto em serviços removido OneDrive desativado Central de ações e notificações desativado telemetria removido relatórios de erros desativar o AC nunca notificar removido backup do vins ajuste de delay das janelas removido backup do vins otimizado para jogos e navegação otimizado para games e ganho de FPS removido backup do vins várias otimizações de desempenho mais rápido ao iniciar e desligar então